A Polícia Rodoviária Federal prendeu no Estado do Espírito Santo um homem de 32 anos pelo crime de receptação de um veículo. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito disse aos policiais que comprou o carro de um homem há três semanas na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce. O homem pagou R$ 1.300 de entrada e deu um aparelho de som. Outras três parcelas também seriam pagas. Após uma vistoria detalhada, os policiais rodoviários federais constataram indícios de adulteração do veículo.